Procura saber se aquilo está certo ou não. É igual agora que está lá no Congresso, né? Que está preso um deputado federal, que seria o segundo mandante ou mentor da morte lá da vereadora, que está preso. E a Câmara vai ter um difícil trabalho. Vai manter a prisão dele ou vai libertá-lo? Eu queria fazer um teste aqui, me permite. Gente, quem votaria para prender o deputado, levanta o braço. Baixa o braço. Quem votaria para botar em liberdade o deputado, levanta o braço. A maioria, 90%, nem sim, nem não. É o pior que existe, é o isentão. É o pior que existe. Então, é ter conhecimento. É ler a Constituição, artigo 53, parágrafo 2º, entender o que está escrito ali. Porque, de acordo com a decisão que esses deputados tomarem, outros deputados vão ser presos por crime de opinião. O artigo 53 é bem claro. O deputado só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançado. Alguém tem certeza absoluta que foi ele que matou? Ou certeza absoluta que não foi ele que matou? É um assunto difícil. O deputado vai se expor. E se ele votar sim ou não, o eleitor vai atirar no cara. Fala um montão de palavrão. Ninguém matou que eu, que era a verdade sobre o caso de Marielle. Afinal de contas, eu, por seis anos, fui acusado pela esquerda, pela grande parte da mídia, de ter sido o mandante da morte de Marielle. Só porque o possível matador tinha uma casa no meu condomínio. E meu condomínio tem 150 casas. Então, essas decisões difíceis que o Gaia vai ter que tomar, que vocês têm que entender se o voto dele está certo ou não. Se nós devemos seguir a Constituição ou não. Ou, de acordo com a cara de quem estiver sentado no banco do réus, a gente vai tomar uma decisão. Então, o conhecimento é importante.